A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero mais Eu quero mais De Ti Eu quero mais Eu quero mais De Ti Eu quero mais Eu quero mais De Ti Eu quero mais Muito mais Eu quero mais De Ti Eu quero mais Muito mais Eu quero mais De Ti Eu quero mais Eu quero mais De Ti Quero mergulhar Nos Seus rios De amor Quero me afogar Nas Suas águas De perdão Me tira Me tira Do raso 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 Me tira Águas de perdão me tira do raso Me leva mais perto de Ti Me tira do raso Me leva mais perto de Ti Onde os meus pés já não alcançam Onde o meu eu não me controla Onde o meu ser é dependente de Ti Onde os meus pés já não alcançam Onde o meu eu não me controla Onde o meu ser é dependente de Ti Quanto desejam mergulhar mais fundo na presença do Senhor aqui O Senhor deseja com essa canção nos levar a um nível de intimidade A qual a gente nunca experimentou antes Assim como Ezequiel 47 mergulha naquele rio E vive um nível ao qual ele nunca tinha chegado Esse é o desejo de Deus para com a sua igreja Esse é o desejo do Senhor para conosco Que a gente saia da nossa zona de conforto Chega da gente se conformar com lágrimas Chega da gente se conformar com arrepios Com cultos de domingo apenas O Senhor deseja um relacionamento diário conosco Que você entenda que quando você abre mão da sua zona de conforto E mergulhar nessa presença Você vai viver o que você nunca viveu Vai chegar aonde você nunca chegou Porque esta fonte inesgotável Ela jorra da presença do Senhor para nós E que você tenha o desejo Que você tenha a vontade de viver o extraordinário do Senhor Que esta canção seja um grito de uma geração Que queira mergulhar mais profundo nesse rio Então levante a tua voz e cante isso Diga ao Senhor, eu quero mergulhar, Senhor Quero mergulhar nos seus rios de amor Quero me afogar nas suas águas de perdão Me tira do raso Me tira do raso Me leva mais perto de ti Me tira do raso Me leva mais perto de ti Quero mergulhar nos seus rios de amor Quero mergulhar nos seus rios de amor Quero me afogar nas suas águas de perdão Me tira do raso, me leva mais perto de ti Me tira do raso, me leva mais perto de ti Quero mergulhar nos seus rios de amor Quero me afogar nas suas águas de perdão Me tira do raso, me leva mais perto de ti Me tira do raso, me leva mais perto de ti Onde os meus pés já não alcançam Onde o meu eu não me controla Onde o meu ser é dependente de ti Onde os meus pés já não alcançam Onde o meu eu não me controla Onde o meu ser é dependente de ti